DJ, mas gosta sim, mas gosta de estar suado no final de semana Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana Dá uma olhada no cordão, tá tranquilo Dá uma olhada nas bandida que tá com nóis, tá favorável Volca mais no sofá, isso é o dilema da quadrilha